Olá, pessoas! Esse é outro vídeo meu aqui na internet. Bom, no vídeo de hoje, então, vamos falar um pouquinho sobre Morte em Veneza, do Thomas Mann. Esta edição que eu tenho aqui, além da Morte em Veneza, traz também o Tony Krieger, que é um outro texto do Mann, mas eu só vou falar hoje do Morte em Veneza e depois eu faço um vídeo para falar do outro texto. Muito bem, uma coisa que eu sempre faço em se tratando de literaturas que não sejam brasileira ou portuguesa, enfim, e cujo idioma de origem eu conheça, é olhar aqui o título original na ficha catalográfica e eis que descubro que no original há um artigo antes do Morte em Veneza. Então, é a Morte em Veneza. Daí eu fiquei pensando como que essa supressão desse artigo faz a falta aqui dentro deste título, porque, perceba, nós estamos diante de um personagem que vai para Veneza durante um surto de cólera, ou seja, há muitas mortes acontecendo. Se uma pessoa sabe disso e olha o título do livro, ela vai pensar ou ela pode acreditar que o livro fala de todas essas mortes, quando, na verdade, nós estamos diante de apenas uma morte. Então, eu acho que o artigo aqui, A Morte em Veneza, poderia, além de individualizar essa questão da morte que vai ser trabalhada aqui na narrativa, ela pode, nem disso, personificar um pouco da figura da morte, que vai ser uma coisa que o Mann vai fazer recorrentemente aqui dentro deste livro. Então, eu acho que seria muito mais interessante manter o artigo aqui. Mas, enfim, eu não trabalho com tradução, não sou tradutor de alemão, mas, sei lá, o pouco conhecimento que eu tenho me fez pensar nisso, porque eu acho que, em literatura, tudo é proposital. Ele não colocou esse artigo aqui, se não fosse importante. Mas, enfim, esse livro, então, foi publicado pela primeira vez em jornal, entre outubro e novembro de 1912, e só em fevereiro de 1913 é que ele foi publicado como livro. E ele vai falar, basicamente, da relação entre o artista e a obra de arte, e esse artista vai entender a obra de arte, muitas vezes, como a manifestação imperfeita do real. Para você entender um pouquinho mais sobre isso, eu sugiro que você assista o meu vídeo, que eu vou deixar linkado lá embaixo, em que eu falo um pouquinho sobre a questão da memes e da representação lá para o nosso amigo Platão, que vai ser uma coisa que, na entrelinha, vai ser tratada aqui, essas questões de literatura e estética. Muito bem, então. Então, esse artista em questão aqui é um escritor muito reconhecido dentro do universo literário aqui, que vai ser o Gustav Aschenbach. Uma coisa interessante é que Aschenbach, que é o sobrenome desse cara, na verdade, é a junção de duas palavras em alemão. Então, Aschen, que significa cinzas, e Bach, que significa, como é o nome daquilo? Regato. Não regato, é riacho, é enseada, córrego, digamos, rio. Então, perceba que o sobrenome desse cara é rio de cinzas, ou riacho das cinzas, enfim, como você preferir, o que me fez ficar pensando que o próprio sobrenome dele já indica que ele é um cara que está relacionado com aquilo que sobra, com aquilo que vem depois da destruição. Porque, querendo ou não, a cinza é aquilo que sobra depois de um incêndio, ou depois, enfim, de algo ter sido consumido pelo fogo. Então, perceba que essa simbologia do nome do cara já é uma coisa muito importante aqui dentro da história do livro, que eu achei muito interessante falar para vocês, porque eu acho que não é todo mundo que vai se ligar nessa questão do sobrenome do indivíduo. Muito bem, então. Então, como eu disse para vocês, esse sujeito é um escritor muito importante dentro aqui do universo criado pelo Man. Ele é um típico representante da burguesia europeia do início do século passado. Então, ele vem de uma família nobre, ele é um nobre, enfim, ele é um escritor extremamente reconhecido, porém, quando o livro começa, a gente fica sabendo que ele está em crise criativa, e é justamente isso, aliado a um encontro que ele tem com um sujeito meio esquisito aqui dentro do livro, que faz com que ele resolva viajar um pouco, e ele resolve ir justamente para Veneza, contrariando todas as expectativas que ele próprio nutria, contrariando todas as coisas que ele possivelmente faria, todos os destinos que ele possivelmente escolheria. Muito bem, então. O que acontece? Acontece que quando o livro começa, ele está indo dar um passeio ali em um bonde, e daí o bonde passa na frente de um cemitério e ele vê um sujeito extremamente esquisito ali, e ele percebe que aquele sujeito não é daqueles lugares, daquele lugar onde ele está, só que ele percebe o seguinte, que ele está se reconhecendo no estrangeiro. Então, ele meio que percebe que está na hora dele próprio se tornar um estrangeiro, e justamente por conta disso. E por conta da sua crise criativa, é que ele resolve viajar, e ele resolve viajar para um lugar onde ele não, para o qual ele não iria, não fosse essa crise em que ele está passando, e justamente por isso é que ele vai aqui para Veneza. Muito bem, então. Uma coisa interessante que acontece logo no início da viagem dele para Veneza, na verdade, logo que ele está chegando em Veneza, é que ele está em uma gôndola, e quando ele está chegando perto da borda do rio, ele pergunta para o gondoleiro quanto ficou a viagem, e daí o gondoleiro olha para ele e fala, você vai pagar. O que me fez ficar pensando que esse é um dos primeiros prenúncios da morte deste sujeito, porque, eu não sei se você percebe mais morte em Veneza, vai tratar da morte deste indivíduo. Muito bem. E o que acontece? Acontece que há aqui, então, a junção de dois elementos que vão ser muito presentes dentro do livro. Primeiro lugar, a água, porque eu não sei se você sabe, mas Veneza é um lugar ali repleto de... Como é o nome daquilo? De canais. Então, a água é um elemento muito presente dentro da cidade de Veneza, e a morte também, porque, afinal de contas, se a gente for pensar bem, um gondoleiro que fala dessa questão que vai antecipar a morte, lembra automaticamente lá do nosso amigo Caronte, que é o gondoleiro lá do Rio dos Mortos. Enfim, então perceba que há uma série de camadas que você deve ir desvendando dentro da leitura deste livro aqui, porque, senão, várias coisas vão passar batidas para você. Outra coisa que me fez ficar pensando também em Veneza é que eu acho que essa cidade, na verdade, representa ali a mente deste indivíduo, porque toda vez que ele está triste, o tempo está ruim. Toda vez que ele está feliz, o tempo está bom. Todos os momentos em que ele vai sair ali do hotel em que ele se hospeda e que ele está com algum tipo de confusão mental, a cidade se apresenta como um labirinto, como se a mente dele fosse um labirinto que ele tivesse que atravessar. Então perceba que, na minha opinião, até a própria cidade mesmo, na verdade, não passa de um símbolo, como vários outros que eu vou mostrando aqui nesse vídeo, de um símbolo dentro dessa narrativa. Muito bem, então. Acontece que ele vai chegar ali, então, nessa cidade. Uma coisa interessante que a gente observa é que durante o livro todo a gente vai ter várias discussões acerca de questões estéticas, acerca de questões artísticas, enfim. E assim que ele chega no hotel, ele vê um rapaz polonês, um adolescente polonês, e ele se apaixona por este cara. Então nós estamos diante de um sujeito que se apaixona por outro, do mesmo sexo. Então, sim, há homossexualidade aqui dentro deste livro, mas eu acho que a homossexualidade não é o foco da narrativa. E eu vou tentar explicar um pouquinho disso daqui a pouco. Perceba que este jovem Tátio, que é o nome do sujeito, é descrito como um homem extremamente belo, como um jovem extremamente belo. E esta beleza do jovem Tátio vai acabar despertando um lado meio obsessivo no nosso amigo Achenbach, que vai começar a perseguir este jovem. Então, assim, ele vai mudar totalmente a rotina para poder provocar alguns encontros com esse rapaz. E mais do que isso, ele vai começar a justamente perseguir em vários momentos aqui dentro do livro este menino e os seus amigos, enfim. Então é uma coisa, assim, se fosse para pensar em a história de um homem que está enlouquecendo por conta dessa obsessão. Ao mesmo tempo em que ele vai ficando cada vez mais obcecado pela figura deste menino, a gente vai ficar sabendo ali do surto de cólera que está crescendo cada vez mais na cidade. Então me parece que as duas coisas têm ali uma relação. E perceba que a partir do momento em que este personagem está ali sofrendo de cólera, que vai ser o que vai levá-lo à morte, a gente percebe que as duas coisas estão ali numa ligação muito mais estreita do que poderia aparentar. E mais do que isso, você saber que você vai morrer um dia é uma coisa. Agora, você saber que você vai morrer daqui a pouco é outra, sabe assim? Então me parece que esse elemento da morte meio que contribui ali para a obsessão deste personagem. E não venha me dizer que isso foi spoiler, porque, gente, morte em Veneza, não precisa de mais nada, né? Muito bem. Então a gente vai acompanhando como que este sujeito vai ali perseguindo cada vez mais este sujeito descrito como belo. Ora, nós estamos, na verdade, vamos pegar as coisas aqui como elas são. Nós estamos, na verdade, observando um artista perseguindo algo belo. Percebeu por que eu falei que parece que é a relação entre o artista e a obra de arte? Então perceba que o tátio, na verdade, é a representação da beleza dentro do livro, enquanto que a obsessão com que o Achenbach vai persegui-lo, na verdade, pode ser entendida como a própria arte. Então perceba que essa busca incansável e essa busca obsessiva pelo belo nunca vai se concretizar. O Achenbach nunca vai chegar a ter algum tipo de relação com o tátio. O que me fez pensar que talvez a homossexualidade não seja realmente o foco dentro desse livro, mas seja um meio com que o Mann resolveu ali tratar dessa questão estética. Muito bem. O que acontece? Acontece que se a arte é o resultado, basicamente, de uma miragem de algo que vai perverter os sentidos do artista com relação ao belo, com relação ao real, essa busca incansável do Achenbach nunca poderia mesmo se concretizar aqui e é justamente por isso que eu acredito veementemente que esse livro vai tratar da questão do artista perseguindo um ideal de representação artística, mas ele nunca vai conseguir alcançar aquilo que ele quer representar que no caso é o belo, no caso aqui é a beleza e justamente por conta disso creio eu que o Mann tenha utilizado essa questão do homoerotismo pura e simplesmente como questão estética muito bem o que acontece por que eu estou falando tanto dessa questão da estética aqui dentro do livro porque antes do nosso amigo Achenbach conhecer o Tátio ele tinha um direcionamento estético ele tinha uma visão estética da arte quando ele conhece esse amigo esse Tátio a gente percebe que a coisa vai mudar um pouco então antes quando a gente vai acompanhando as primeiras elucubrações dele sobre a arte a gente percebe que ele é um cara totalmente voltado à arte Apolínea daquele deus Apolo o que eu quero dizer com isso eu quero dizer que a arte Apolínea é aquela que preza pela simetria é aquela que preza pelo cálculo pelo engenho que preza pela perfeição que preza pelo raciocínio então é uma arte muito planejada é uma arte que não deixa vazão à impulsividade assim que ele conhece lá o Tátio e assim que ele começa a idealizar um contato com o corpo do Tátio a gente observa mais uma questão um pouco mais dionisíaca dentro dessa narrativa então perceba que o ideal estético dele muda radicalmente então e a arte dionisíaca é aquela que preza mais pelo impulso mais pelo corpo mais pela manifestação do desejo pela manifestação como é o nome daquilo pela manifestação da inspiração me lembrei o nome então perceba que dionisíaco vem de dionísio que é aquele deus das farras e dos bacanais e coisas do tipo e que vai representar mais a impulsividade então a gente percebe que assim que este artista conhece esse belo voltado mais ao físico do que ao espiritual mais ao corpo do que ao elevado a gente percebe que esse artista começa a ser guiado muito mais pelos seus impulsos do que pela sua racionalidade digamos assim e a gente vai percebendo mesmo que ele vai perdendo a razão à medida que essa obsessão dele vai crescendo e é justamente por conta disso que eu acredito veementemente que este livro vai tratar muito mais dessa questão toda do artista do que de qualquer outra coisa e um momento em que isso fica meio claro de como que esse sujeito está ligando muito mais para uma beleza física do que para uma beleza estrutura é interior à arte é um momento em que o Aschenbach ele já está ali entrando em anos ele já está ali por volta dos 60 anos e ele quer meio que chamar a atenção do Tatsu então o que ele faz ele vai em uma barbearia e faz assim uma revisão uma recalcutagem digamos assim e vai lá e se arruma e se embeleza todo para poder tentar chamar a atenção do rapaz o que acontece com isso a gente percebe que há um deslocamento ora antes a beleza deveria ser algo interior à arte agora ele vê a beleza como algo exterior como algo externo e é justamente por conta disso que ele próprio tenta se tornar belo para atrair o jovem com quem ele quer se relacionar enfim perceba que eu não disse muito do que acontece na história até porque não daria porque é uma história de 100 páginas então assim se eu for contar mais do que isso eu vou acabar dando spoilers mas assim eu tentei fazer esse vídeo mostrando mais um pouquinho dessa questão que pode ser que se perca ali dentro da leitura se você for levar em conta só essa questão do homoerotismo ou só a narrativa mesmo sem prestar atenção nesses pequenos detalhes que eu tentei aqui mostrar no vídeo mas é claro que assim há várias outras coisas que eu deixei de falar há várias outras coisas que eu provavelmente deixei de perceber ao longo da minha leitura de modo que eu sugiro que você também leia o livro para que você possa ver aqui nos comentários e a gente possa ali fazer uma discussão interessante sobre esse livro que eu acho que vale muito a pena enfim eu já li outras coisas do Mann mas eu acredito que você ler este livro assim que você estiver começando ali a sua leitura da obra dele pode ser uma uma leitura bem produtiva mesmo então acho que assim para você aí que nunca leu nada dele eu acho que aqui há algumas questões que ele vai trabalhar bastante em outras obras como por exemplo lá o Dr. Fausto enfim era mais ou menos isso então que eu tinha para dizer sobre este livro leia porque vale muito a pena uma leitura excepcional assim eu acho que vale mesmo a pena você ler este livro e é isso então se você gostou do vídeo não esqueça de curtir e de compartilhar caso não tenha gostado não esqueça de dizer lá embaixo porque não gostou se você está inscrito no meu canal muito obrigado pela sua inscrição e caso não esteja inscrito se inscreva também lá embaixo é isso então abraço para vocês todos e até o próximo vídeo tchau